Música Pois é, vai ser um jogo muito importante para ambas as equipes. Vai definir a liderança do grupo, só que o jogo tem que ter muita inteligência. Se eu não me engano, o Guarani é a defesa menos vazada e nós somos os melhores no ataque. Que prevaleça sempre o ataque, né? Claro que jogando com muita inteligência, porque não é fácil jogar lá. Eu tenho amigos lá do outro lado também, sei que vai ser um jogo realmente muito difícil. Onde, no meu modo de ver, a gente tem que ir para lá com o pensamento de vitória. Se vier um empate também não vai ser ruim, mas o pensamento tem que ser de vitória. Acho que a nossa equipe tem totais condições de chegar lá em Campinas, respeitando muito o Guarani, mas trazer esses três pontos e a liderança do grupo aqui para Ribeirão. Você falou aí do Guarani, da defesa boa. Além disso, o Márcio passou para vocês, vocês já viram o Guarani jogar nesse campeonato? Já tem informações do time, pontos mais fortes, pontos mais fracos, onde vocês podem explorar melhor? Enfim, já tem esses dados para vocês? É, o Márcio, junto com a comissão, eles estudam muito o adversário para poder passar todas as informações necessárias para nós jogadores. Agora, no período da tarde, a gente vai ter um vídeo, a gente vai ter mais informações ainda sobre o Guarani. E eu, particularmente, que sou da região de Campinas, moro ali, eu sei e conheço muito bem aquele clube. Já joguei no rival, sei da pressão que eles têm lá. Tem alguns amigos que estão jogando hoje no Guarani, que é o caso do Leandro Amaro, que tenho certeza que vai me marcar no jogo. Mas, enfim, é o Leandro que passou aqui também pelo Botafogo. Mas, enfim, vai ser um jogo muito importante. E, para mim, em especial, que sou da região também, quero muito, adoro jogar contra o Guarani. E, quem sabe, aí, poder ganhar esse jogo. Tenho certeza que muitos amigos vão estar ali na torcida pelo Botafogo. Muitos amigos ali de Campinas, de Valinhos. Tenho certeza que eles vão lá comparecer no estádio para torcer para o Botafogo. Vê que você, na hora que eu falo aqui, porque você jogou na Ponte Preta, quando fala do Guarani, da sua região, você fala de alguns amigos, dá uma risada, né? No seu histórico alemão, contra o Guarani, o alemão tem mais vitórias contra o Vugri. É, para você, muito especial. E, se jogar com o Leandro Amaro, que você já conhece, pode ser... Acho que para os dois, ele já te conhece ou você conhece ele? Vai ter que fazer algo diferente aí? Olha, não, contra o Guarani, desde pequena, desde quando eu jogava futsal, pelos clubes lá da região, é... Eu não sei, eu não sei te responder se eu já tive mais. A última partida que eu tive contra o Guarani foi o último clássico, né? Não me lembro o ano, acho que foi em 2014. Ponte Guarani dentro do brinco e a gente ganhou de 3 a 1. Essa foi a última lembrança que eu tenho contra o Guarani. Mas é um adversário que tem uma tradição enorme. Eu respeito muito a história do Guarani, eu tenho muitos amigos bugrinos. Sei que vai ser um jogo muito difícil. O Leandro, por me conhecer, ele sabe das minhas características. Eu também sei, é um cara que ele ataca muito também na bola ofensiva. Vai querer muito fazer um gol contra o Botafogo, já que ele jogou aqui. Tem que marcar ele individual, tem que dar uma marcação especial nele, que ele sobe muito bem de cabeça. Não é à toa que eu acho que ele e o outro zagueiro já tem 4 gols no campeonato, os dois. Mas, enfim, vai ser um jogo muito bom, cara. E eu não vejo a hora de começar logo esse jogo. Alemão, no jogo passado, a gente viu o que aconteceu com todo aquele episódio, aquela briga, aquela confusão, o atacante acabou sendo expulso. E você, na confusão, também acabou recebendo o cartão amarelo, você entra pendurado na partida. E o Marcos te elogia muito, até porque você é uma peça importante nesse esquema tático do Botafogo. Ficando fora, ele vai ter que substituir, mudando um pouquinho as características, até porque o Isaac é um cara que fica mais preso e você sai um pouco mais. Você também tem a consciência de que, em alguns lances como esse, é melhor o alemão sair, porque, às vezes, acaba sempre soprando para você e aí pinta o cartão, pinta alguma coisa, enfim. Você tem já essa consciência? Então, porque nesse jogo aí, eu acho que a entrada que o cara deu no Tissem foi muito dura, né? Então, a gente acaba sentindo pelo companheiro. Pô, ele levantou o pé na altura da costela do Tissem, na altura que ele foi parar no hospital. Então, podia ser com o Tissem, podia ser com outro companheiro, a gente ia sentir do mesmo jeito. Então, dentro do jogo, eu também já não sou muito calmo, essas coisas. Tenho um paviozinho meio curto. Tenho que, às vezes, ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas, enfim, ali naquela confusão ali, meu, não tinha como. Eu vi, eu estava de frente. Então, é inevitável eu ir para cima do cara. Então, eu acho que eu acabei tomando esse cartão mais pelo fato de, na hora que ele estava ali sentado, eu fazer um tumulto. Mas, eu acho também que o juiz só deu o cartão vermelho por causa do tumulto. Eu acho que ele não ia dar o cartão vermelho. Porque ele tinha pitado a falta, ele não tinha colocado a mão no bolso ainda. Ele só deu o cartão vermelho por causa do tumulto. Depois que ele viu a gravidade da situação, eu acho que ele se ligou e deu o cartão vermelho. Então, às vezes, um tumultinho assim, às vezes, não faz mal, não. Mas, tem que ficar esperto para não tomar o cartão. Esse tumulto que você está falando lá em Campinas, acho que vai ser muito pegado. A torcida do Guarani, inclusive, por você ter jogado no rival, deve pegar no seu pé também. O Márcio fala com você para ter essa cabeça fria, para controlar, para manter a calma. O Márcio te conhece já há muito tempo. Você trabalhou com ele no Santos. Ele conversa com você, principalmente com todo o elenco, porque o jogo lá vai ser bem pegado, bem provado. O Márcio fala comigo, ele fala. E não tenha dúvida que a torcida do Guarani vai pegar no meu pé. Desde quando eu for aquecer, não tenha dúvida disso. Vão me xingar, vão me chamar de macaco, da Ponte Preta. Mas, enfim, já se passou. Hoje eu estou no Botafogo. É o que eu volto a falar. Para mim, foi um prazer jogar ali na região de Campinas, porque é a minha região. Podia ter sido na Ponte, podia ter sido no Guarani. Porque eu respeito muito essas duas equipes. Tem uma rivalidade que vocês não têm noção do que é essa rivalidade. Mas, enfim, espero que eles lembrem disso. Para mim, vai ser uma coisa motivadora. Eu vou gostar. E, no final, eu possa sorrir. Estou sabendo que eles fizeram até... Como é que chama? Oferta lá, não sei o quê. Promoção de ingresso. O presidente está diminuindo o valor do ingresso para poder ir mais e mais gente no estádio. Eu espero que esteja lotado. Espero que esteja lotado. Porque, realmente, é um jogo diferente. É um jogo que são duas equipes líderes do campeonato. Duas equipes que têm totais condições de subir para a Série B. Eu, particularmente, de coração, eu torço para que o Botafogo suba. E torço para que o Guarani também suba. Porque são duas camisas de peso. Então, eu, particularmente, junto com o Juventude, são as três equipes que eu mais quero que suba dentro da competição. Irmão, só para fechar da minha parte e ver se você já pode colocar um ponto final nessa história. Chegou a proposta ou você vai ficar no Botafogo? Não, eu não vou falar sobre isso daí. Isso aí eu estou... Minha cabeça já está... Como é que eu posso te falar? São coisas que eu quero que se resolva logo. Eu não quero ficar nesse impasse do jeito que eu estou. Se for para ficar, eu vou ficar com a maior felicidade do mundo e ajudar o Botafogo, continuar fazendo gols. Volto a falar que eu estou muito feliz aqui no Botafogo. Estou muito feliz aqui na cidade de Ribeirão. O pessoal me acolheu muito bem. Esse grupo é fantástico. Se for para eu ir embora e uma coisa melhor para mim, para a minha família, não tem como. As pessoas vão entender isso. Eu espero deixar... Eu só espero uma coisa aqui. Esperar deixar as minhas portas abertas aqui no Botafogo, que é um clube que eu tenho carinho. Seria aqui no Brasil mesmo? Não. Não, não. Seria para fora. As propostas que vieram para mim até... Vieram algumas coisas da Série B, mas eu não troco o Botafogo para ir para a Série B. Eu não troco. Eu só trocaria o Botafogo para a Série B se fosse o maior da Série B, que é o Vasco. Mas eu não troco nenhum time da Série B pelo Botafogo. Não troco. Porque o Botafogo, eu vejo hoje com o Botafogo como um time grande, um time que vai subir. Então, eu prefiro subir com o Botafogo do que às vezes você ir para a Série B e ficar lutando para não cair. E aí E aí E aí Obrigado.